Ainda tem uma demanda residencial muito alta aqui na cidade, tá ligado? Então eu posso deixar a galera construir mais coisa pra cá, pra cá e pra cá Porque eu tô ligado que eu tenho até energia pra cobrir isso aqui, manja? Enquanto eu subir isso aqui, eu derrubo esses postes e posso ampliar mais pra cá Tá pegando um som? Minha nossa senhora! Aí ferrou, aí ferrou, eu nem pensei nisso aqui Ok, corpo de bombeiros, eita caralho Já mandam aqui, já vai ter que... Nossa, moleque, a chance da merda é muito alta, mano, beleza, corpo de bombeiros Puta vida, ó, os caras já chamei pra cidade, já tão ali resolvendo Eita, os prédios caindo, ei, caralho Não entra dinheiro, gente Mano, fora o tanto que eu não tô gastando com essa porra, velho, quer saber? Caguei pro meio ambiente, né? 846 mensal E quanto que eu tô produzindo? Eu tô produzindo, velho, 49 megawatts E aí, com essa grana mensal, velho, como que é essa aqui? Carvão pra gerar eletricidade Ele gera 40 megawatts, mano E o custo é 560, ou seja Eu vou produzir o dobro Do que eu tô produzindo Por um pouquinho mais de dinheiro, irmão Essa é a parada Vamos ligar pra usina de carvão mesmo Eu queria fazer uma cidade, tá ligado? Green, paz, não sei o que Mas não dá, mano Vou ter que enfiar contas dessas usinas aí, mano Eu acho que é assim, ó A gente já cresceu até que bem a cidade Tá na hora da gente organizar essa bagaça, tá ligado? Porque tá uma zona Essa é a real Eu acho que no momento Talvez fosse melhor a gente organizar isso aqui, tá ligado? Do que a gente crescer mais Eu acho que é o momento de organizar O que é isso aqui? Ah, mano, as pessoas estão doentes de novo, velho Mas caralho, não Não, problema é outro, mano Há poucos trabalhadores instruídos Pô, educação, então Que resolve isso Mas não tem mais, não tem Ah, caralho, ok Porque eu preciso meter o quê? Biblioteca Preciso meter uma facul Cadê a faculdade? Instituto de artes Escola secundária, velho É isso aqui que a gente precisa Numa maneira geral A galera tem que estar feliz A galera não tá muito saudável O que não faz ideia Mano, essa galera tá doente Tá trolando Porque tem um hospital aqui, velho O que que tá acontecendo? Eu vou ter que meter uma facul, velho Não tem opção, não Beleza, sobrou uma grama Vamos fazer o seguinte A gente consegue agora Meter uma aqui, ó Uma ruazinha aqui Play Pra cá Play Fecha aqui Certo? Certo Aí aqui Vou meter uma facul Pá Boa Chupla aqui Aumento uma rua pra cá Fecha ela aqui Beleza Casa pra galera Porra, a galera ainda tá reclamando De falta de educação É isso mesmo? Pode até dar uma facul, velho Há poucos trabalhadores instruídos Porra, velho Caralho, tem uma escola secundária Tem uma escola fundamental Uma secundária Não tem uma universidade Ah, não Tem uma secundária Não tem faculdade ainda Precisa de uma biblioteca também Muito mais Beleza Vamos meter fábricas Fábricas, querendo ou não Também dá pra levantar uma grana Certo? Pra isso precisamos de ruas E loteamento, mano Vamos meter mais umas fábricas aqui, velho Beleza, gente Tudo fluindo Tudo fluindo agora, hein Entrando uma graninha Daqui a pouco o povo reclama Por que isso? Você arruma tudo Tá bonito, sei o que Ah, tá faltando não sei o que Ah, caralho Estamos por hora de trânsito Tem umas ruazinhas ali meio cagadas Eu preciso dar umas alternativas Criminalidade tá ok Estamos mantendo Ih, caralho O que que tá acontecendo aqui? Tudo sem esgoto de novo Oh, meu Deus Ah, tratamento, velho Então o meu orçamento tá cagado Não tá ainda? Tá cagado ainda Agora vamos ter que operar em 100% Do orçamento esgoto Certo? Beleza Era falta de tratamento Tá faltando energia elétrica Como a gente já imaginou Que ia acontecer Não demorou Cadê a usinita? A usinita eólica Que os caras falaram Insiste, Patife Vamos insistir então Caceta Aqui a gente é Eco-friend Será que eu posso meter aqui? Não posso Ah, deixa eu ver o vento Vamos ver como é que é de vento Calma o forte Olha na... Ah! Puta, vamos otimizar essas usinas, hein, irmão Realocar Pei, pei Tudo na beirada da água aqui, ó Porque aqui venta horrores, mano Aqui venta horrores Pei Boa, chat Vambora Beleza Melhoramos a produção de eletricidade Tô com orçamento no talo Porque, mano Energia saudável é caro mesmo A questão do encanamento Tá redondinha Inclusive eu acho que tá bem melhor Eu posso dar, inclusive Uma reduzida no orçamento, hein, velho Se eu reduzir 10% do orçamento Essa bagaça aqui Não vai lascar nada, não Vamos reduzir 5% à noite 5% de dia Duvido que vai quebrar as paradas Mano, a gente otimizou O ganho de eletricidade, velho Em 16 megawatts Só mudando as usinas de lugar, mano Essa é a parada Ih, tá água poluída aqui Gente Gente, a área tá ficando doente Por causa da água Mas não tem o tratamento ainda, velho Como é que faz isso aqui? O fluxo puxa pra lá, velho Nossa, eu tenho uma ideia É meio louco E vai custar meio caro Mas vamos ver se funciona Eu vou arriscar Porque a gente só vai descobrir Essas paradas se a gente arriscar Eu quero fazer uma usina de água Pra cá Certo? E aí ela vai puxar o encanamento Pum, pra cá Aí a gente vai fazer o que? A gente vai cortar Aí eu vou colocar uma de esgoto Pra cá Isso aqui Play Aí puxa o encanamento dessa Pra cá Ver se eu consigo E é isso Vamos cortar a ligação Das duas E aí eu vou fazer um sistema de esgoto Pra cidade E outras fábricas Tá ligado? Por quê? Porque talvez assim Eu consiga reduzir a poluição do bagulho Ó Boa, chat É isso aí Limpamos Limpamos Beleza Cidade em crescimento Liberamos mais coisa Beleza, mano Suave Suave Não, suave 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 Tá safe Não tem problema Eólica avançada, velho Que da hora Requer água Mano Que fera Velho Puta Nossa cidade vai ser muito green, irmão Muito green Vai ser muito verde Beleza, mano Excesso de energia agora sendo produzido Certo? O bagulho é louco E aí Qual que é a pegada? A gente agora tem como fazer umas vias aqui Pra galera andar mais rápido Tá ligado? Essa é a parada Agora a gente vai meter umas estradinhas comum Tipo, daqui pra lá Assim, ó Play Aí a gente, pô Pra cá É isso? É isso que eu quero? Vou destruir umas casas Mas não tem problema, não Pô, aí outra daqui pra cá Assim, ó Pô, porque aí os caras tem como Vira e chegar ali Só que aí o fluxo ali vai foder, né, mano? O máximo que ela faz é 20MW Aí coloca no melhor lugar E ela não tá rendendo nada Como que eu sei disso? Nossa, ela tá produzindo zero Beleza Ah, não tem vento, gente Ó que merda Ah, mas aqui vento horrores Ok, entendi Tipo, ó Aqui tem vento Pode ir pá E o barulho é safe O barulho dá pra aturar Porque tá longe da cidade ainda Puta vida Boa, chat Isso aí Beleza Mas pelo menos garantimos Eletricidade agora, certo? O que a galera aqui tá reclamando? É... Poucos serviços Ok Calma que a gente vai resolver isso aqui Vambora Vamos atender a demanda de... Das casas aqui, certo? E dos comércios também Aí comércio a gente pode mandar um aqui Um aqui Tchubirol E aqui Ok Baixar o orçamento de energia Vai, pra 110% Vai dar uma economia brutal E já vai aumentar pra cacete os meus ganhos Vamos ver como é que vai ser de produção de energia A gente reduziu bastante Beleza Se a gente aumentar a gente consegue pegar 140 megawatts ainda Antena de rádio curta Permite transições de emergência Puta, isso é interessante, hein, mano? Eu vou colocar porque eu quero acidente A galera já vai saber Abrigo de emergência Puta, isso aqui é bom, velho Beleza Lá se foi o dinheiro Mas a gente investiu em segurança Pra nossa população Certo? O cara tá reclamando de imposto ainda, meu irmão Não vou baixar imposto Parça Essa é a parada A gente precisa de dinheiro Pra manter a cidade rodando Caraca, ficou maneira Tá toda esquisita Mas ficou legal Quando construir as paradas Vocês vão ver que vai ficar maneira Mano, aqui, ó Olha o caos aqui, ó Eu vou ter que dar um jeito nessa porra aqui Eu vou colocar uma alternativa Peraí Tentar aliviar o trânsito dali de algum jeito, velho Senão vai foder tudo, mano Já aliviou, hein? Deu uma alternativa Aliviou o trânsito Beleza Não é o sonho ainda Mas já deu uma bela melhorada ali, hein, velho Estrada grande Aqui Upgrade Vamos dar upgrade nessa Nessa Eu fodi ali A afliação De energia Vamos consertar essa porra lá Peraí Deixa eu fazer esse outro upgrade aqui antes Ok Então aumentamos aqui a rota Certo, certo As pessoas estão tendo dificuldade Pra passar da cidade pra lá E tá tendo farol Então tá fazendo trânsito Na entrada da cidade também Então, na real Eu acho que eu preciso quebrar isso aqui Certo? Vou acabar com isso aqui Então eu obrigo as pessoas a entrar Ok A gente agora vai mandar o que? Aquela estradona Show Certo? Eita diabo Fiz cagada aqui, hein, mano Puta, fiz uma cagada cabulosa Beleza Pra cá Não, tudo bem Vamos consertar isso aqui Porque eu não devia ter construído comércio aqui Mas ainda dá Ainda dá pra consertar Calma Plac To pleno hatch of fly Assim Beleza Tudo bem Não ficou sensacional Mas deu ainda pra resolver Certo Só que assim Agora não tem ligação De um lado pra outro Né Então temos um problema A resolver agora Deixa eu ver se isso resolveu Porque agora em teoria aqui Puta, tem um farol desgracento ali também Já lascou aqui, ó Já deu ruim Por que que tá travando aqui? Eu não sei Hum, tá travando aqui Porque aqui tá trânsito Calma Deixa eu ter um ângulo melhor de visão aqui Puta, já sei Beleza Já tem uma saída aqui, ó Sem semáforo E a galera já consegue rodar pra cá Certo? Aí play Eu posso meter uma outra ainda aqui Assim, ó E entra aqui, ó Play Ah, já era, ó Mano Sem trânsito Sem problemas O problema do lixo existe Mas por enquanto dá pra segurar assim Entendeu? Dá pra fazer túnel Caralho Que foda Não, beleza Resolvido Resolvido, resolvido Cadê? Como é que faz o túnel? Porra, eu quero fazer um túnel, velho Eu só sei disso Agora dane-se Agora eu só quero fazer um túnel Tem uma gente morta, velho O que tá acontecendo? Por que vocês estão morrendo? Um cadáver está aguardando transporte Meu amigo Caralho Preciso de um cemitério, velho Que puta vida Isso aqui eu não sabia Ok, cemitério Fazem parte o túnel Pedaços pequenos, um de cada vez Beleza Vamos pensar o seguinte Esse aqui é o meio O miolo aqui da cidade, certo? Aí, boa Pra cá Pum Eita, moleque Continua Sente o drama Sente o drama Sente o drama Sente o drama Eita, cuzão Caralho, tem um túnel, moleque Que da hora Que da hora Que da hora Que da hora A galera passando pelo túnel Ó Isso é os caminhões de lixo, não é não? É, garoto É isso aí Beleza Circulamos Cemitério O cara falou do lixo ali Mas eu acho que o lixo tá safe também Que cidade maravilhosa A Anabel tweetou Que cidade maravilhosa Até parece que estou sonhando Anabel De nada Beleza Isso aqui vamos aumentando aos pouquinhos Tá ligado? Vamos Já tá Já tá Já tá A área já tá planejada Então aí Pá Residências Aqui, 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 aqui Por quê? Beleza Agora vamos subir devagarzinho Porque daqui a pouco ali Eu já vou ter que começar a meter o bombeiro e escola Mano Estado do processamento do lixo Está uma merda Então a gente vai meter Um negócio de processamento de lixo aqui E outro aqui, mano Porque o bagulho tá louco mesmo Ecoamento de água ecológico Isso aqui tá faltando, gente Porra, é isso que a gente vai fazer, mano Vamos priorizar Tudo que for eco-friendly A gente vai priorizar, entendeu? Que isso aqui é tratamento Que no caso a gente ainda não liberou Mas a gente vai fazer a troca aqui, mano Que isso? Ah, um incêndio na floresta Que? Mano, tem um incêndio na floresta Gente, mas tá chovendo Tem uma arvorezinha pegando fogo E aí? Eu não faço nada? Os bombeiros? Vamos meter mais um bombeiro aqui É o caminho, né? Não sei o que fazer Mas que merda, velho Pegou fogo na floresta E tá pegando em todo o resto, mano Que caceta Mano, tá tudo certo na cidade, não tá? Tá rolando a eletricidade Água, tá safe O lixão tá funcionando A educação pode melhorar Mas precisa de 7 mil pessoas Daqui a pouco libera Mano, pior que eu tô com dinheiro Até cair, hein, velho Olha aqui, mano Dá pra meter o mercado de inverno Que bom Que da hora Pra área que a gente ampliou aqui Pra nossa nova área na cidade Olha que da hora A gente vai meter um bagulho da hora Aqui, ó Mercado de inverno Sente 150k Isso aqui é investimento, palaça Ó Mercadinho de inverno Que bonitinho Ó, que bonitinho, gente Marvorezinha de Natal E pans Porra, que fera, velho Boa, mais pessoas Com interesse de morar aqui A gente vai bater 7k agora, Alec Sente Ah 7k, jovens Esse é o caminho E agora o que a gente vai fazer Com 7k Porque eu queria tanto Universidade, meu parceiro Vai ficar aqui, ó Não, mas peraí Tem que ser mais pra meiuca Aqui pra atender a cidade inteira, né Play E aí Quem que nunca tá aqui na live Por causa da universidade Por causa da faculdade Aqui, ó Rua Nathalie Perdendo Outra live Yey Isso aí Já metemos predinhos, Lec Já metemos predinhos Meus queridos Nossa bela cidade venceu o prêmio Cidade mais encantadora Puta, confessa, chato Vocês estavam me criticando até agora Fala se eu não ganhei o prêmio De cidade mais encantadora Mano, só energia verde A gente precisava dar um jeito No tratamento do ar Dessa região Certo? Isso é um problema que temos Inclusive a questão do lixão Também é um problema Né? Não é um problema na cidade Mas temos um aterro sanitário Cheio aí Skate park, mano Então skate Vou meter um skate Eu vou fazer de um jeito Que ela não vai skate E vou meter um corpo de bombeiros Aqui, Lec Nossa, agora eu estourei De gastar dinheiro Gente, agora foi Agora, meu amigo A gente precisa colocar Mais fábricas A galera está pedindo Mais indústria E mais comércio Aqui, ó Rua das indústrias Ó, que bonita A cidade fica desse ângulo Cadê? Tira esse negócio aqui Ó Vai tirando As usinas eólicas Do patifão Vamos dar um rolê Pela cidade Sente só Área de indústrias Puta nojeira do caralho Aí, pum Passou pra cá Cidadezinha Nice Ó, avenida de entrada Olha que bonito Parece Orlando Chat Aí, beleza Tu vem pra cá Pra aparecer Pra praça bonita Pra galera brincar Pra galera passear Olha o povo feliz Passeando, gente Que coisa bonita, velho Que coisa bonita Caralho, cadê a zona de prédio? Zona de prédio eu queria ver também Olha a área dos prédio, moleque Aqui é quase Nova York Só vamos Cê é louco Dinheiro redondinho Cidade toda ocupada Cê é louco Iiii Tornado Puta, tornado Chat Tem uns abrigos aqui Vai me dar um preview Mas é o caminho O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer Caralho Vai ser muito caro Sobreviver a isso aqui Mas fizemos alguns abrigos Por sorte Tínhamos dinheiro Tem umas boias de tsunami Porque nunca se sabe Nossa No meio Na cidade Não Moleque Moleque Meu Deus, velho Olha isso Meu Deus, mano Chupou os carros, velho Cê é louco E jogou os carros Meu amigo Olha a desgraça Porra Mano, fodeu Olha, meu amigo Se a medida acima Não derem certo Você pode obter Um socorro financeiro Para salvar a cidade Mas atenção Socorro financeiro Desativa as conquistas futuras 50 mil Não, peraí Não, não vou fazer isso não Peraí Vou pegar um empréstimo Não tem opção Mas eu quero pagar Não tem opção Não tem opção Não tem opção É, pessoal É o seguinte Você quer saber como que eu vou reconstruir Essa cidade? Eu vou te responder Na próxima live de Sirius Skyline Eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito A gente vai falando por aqui